Quem que a gente vai conversar hoje? Com ela, a escritora mineira premiada, Laura, ficou honrado, viu? Tá lançando o Freud Mentira Dessa, inclusive é um pedido que a gente faz aqui, Freud Socorrenos, que é uma comédia romântica e contemporânea que se passa, inclusive, aqui em Belo Horizonte, ela vai contar os detalhes pra gente. Boa tarde, Laura, um prazer receber você aqui no Conecta. Ai, gente, alegria toda minha, vocês são tão atastral, tão queridos, não dá pra ter sido convidada, fiquei muito honrada, de verdade. É mais chique demais, premiada mineira aqui com a gente, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, querida. Bom demais, hein, Nélia? Pois é, e a gente, engraçado que a gente sempre falou isso, né, Lorena, que a gente gosta de diversificar, trazer o pessoal da gastronomia, trazer o pessoal da literatura, né? Sim, todos nós. A gente tem um celeiro de artistas aí, jovens que estão escrevendo também, e a Laura representa muito essa geração de jovens escritores mineiros, Laura. Eu queria, inclusive, que você começasse falando um pouco sobre o mercado. Um exemplo, o Freud me tira dessa, é uma obra voltada para o público mais jovem, e uma curiosidade que a gente tem é, esse público tá lendo livros físicos? Tá lendo, né? Porque a gente tem ouvido o que não é de hoje, que o livro, né, tá perdendo aí na guerra pras atividades digitais, isso faz sentido pra você? Tem muita gente que, assim como o Nélio, não abre mão do livro físico? Nem eu, de jeito nenhum. Ai, primeiro, obrigado pelo jovem, né? Eu acho que eu me sinto super jovem, assim também, então já entrando. Jovens isso, né? Eu adoro essa temática, todo o universo jovem eu gosto bastante, assim, tanto que a minha pesquisa também, né, meu mestrado é nisso, nessa literatura endereçada ao público jovem, e sim, leem sim, tanto a temática, porque tem coisas que definem, né, esse grupo, então a temática, o jeito de escrever e tal, e aí a pessoa fala, ah, mas hoje é tudo TikTok, é curtinho, mas aí a gente leva o e-mail, o TikTok, as mensagens, tudo no livro, né? Então, esse super contexto, assim, na realidade de hoje, jovem, ligado à internet, então isso tudo vai pro livro. Então você vê os livros de hoje endereçados ao público jovem, todos com esse linguajar, assim, muito adaptado, com situações do livro se desenrolam a partir dali, né, dessa super conectividade. E as pessoas leem sim, a gente tem, né, pesquisas, assim, daqui do Brasil, de que o público jovem leu. O que que acontece? O nosso país, infelizmente, o livro ainda não é acessível, temos primeiro uma questão de alfabetização, né, lógico, e também do livro seritizado, que é uma tristeza, gente, o livro não torna ninguém mais especial, as histórias são do povo e para o povo, é para todo mundo, não existe quem não gosta de ler, existe quem ainda não descobriu uma leitura que lhe dê prazer, né? Perfeito. Adoro falar isso, assim, sou muito defensora disso. Então, tem que ter mesmo essa diversificação de livro. Cadê a fonoaudióloga pra me ajudar? Né? Pra ajudar a ter... Porque é isso, né, as pessoas vão gostar de ler uma história que elas vão se identificar. Então, o livro endereçado ao público jovem é bem nesse sentido. Mas aí a pessoa lê muito, assim, então tem uma galera que lê e que é voraz, e elas que sobem as estimativas, assim, dos índices de leitura, né, porque a pessoa não lê um livro, ela lê um por semana. Quando a pessoa se apaixona e vê o que que é ler, o que que é mergulhar num livro, a pessoa não para, né? Assim, de ler, a pessoa quer sempre ler mais. Eu fiz essa pergunta, mas na última Bienal, por exemplo, um dos públicos mais presentes foram os jovens, né? Isso. Eles deram um show de presença na Bienal, por exemplo. E são muito apaixonados, assim, porque querem estar perto do autor, querem o autógrafo, querem a foto, querem acompanhar nas redes, querem fanfic do livro, querem playlist do livro. Então, é o universo que se cria ao redor do livro, que é absurdamente envolvente, é gostoso. Você está corretíssimo nessa pesquisa esse dado, né? Está muito certeiro. O público jovem e população de classe C e B, assim. Olha, a gente acha, né, que de repente a classe mais elitizada, esse que tem mais acesso, vai ler mais e não, né? O livro realmente é para todo mundo. Ai, maravilhoso. Agora, Freud, me tira dessa. Você não escreveu para mim mesmo, não, né? Ai, para todas nós. Digamos, para todas nós. Pois é. Porque falo justamente de alguns desafios, né, que o jovem vai se tornando adulto ali. E queria que você explorasse um pouco desse enredo para a gente. Queria saber se você traz muito aí nesse livro, das suas vivências, coisas que você já experimentou, já passou, né, nas suas obras. Você também, né, Laura, saiu de casa muito cedo, assim. Você falou que ainda é jovem, então era mais jovem ainda, né? Como a Catarina, que é a personagem, para morar sozinha, né? Como é que você pegou as suas vivências, as suas histórias para colocar dentro da sua obra? Gente, é muito babado esse livro. Porque a Catarina, essa mulher jovem adulta, né, que está se transformando, crescendo, ela vai para um processo de psicoterapia. Inclusive, gente, terapia para todo mundo. Todo mundo tem a terapia em dia. Recomendo, amor. Terapia no SUS, né? Terapia no SUS. No SUS, pelo amor de Deus. É igual escovar a dente. Todo mundo tem que fazer, hein? Total, assim. Eu acho legal a gente não ter esse tabu, né? Ah, você tem problema. Meu amor, todo mundo tem problema. Você nasceu, você precisa, entendeu? Então vai, porque é realmente um investimento em você. E aí a minha personagem vai fazer a terapia e lá ela se apaixona pelo analista. Isso aconteceu comigo, né? Ah, gente. É babado. Eu quando mais nova, fui linda e sorridente para a terapia, para a análise. E em dois meses eu estava muito apaixonada pelo meu analista. Nossa. Aí foi... Nossa, foi um caos. Foi angustiante, né? Foi horrível. Porque aí você para de fazer a terapia. Onde você vai falar os seus problemas, os seus fracassos, os seus monstros. Você para de falar isso. Por quê? Porque você quer seduzir o cara, entendeu? Você quer ganhar, você quer mostrar como é que você é interessante. Então você não fala dos problemas. Então para mim serviu para parar de fazer terapia, entendeu? Mas é lógico, obviamente, né, gente? Foi uma terapia bem conduzida. Eu também me atentei a isso. Falei a verdade. E fui entendendo o porquê de estar escolhendo esse tipo de relação que não poderia acontecer. E aí o personagem também passa por isso, né? Tem esse apelo de mentira dessa. Porque as sessões de terapia estão todas narradas no livro. Então o pessoal se identifica bastante. Não tem como ver, assim, como que as reflexões dela ali no set terapêutico vão se desmembrando, evoluindo, né, para a vida dela, para o cotidiano. E o contrário também. O que ela vive fora, ela leva para a terapia. Então é uma narrativa muito bem construída. Eu sou suspeita. Eu não me aprecio, mas assim... Já olhei essa história. Ai, que bom, querida. Que bom. Quem nunca apaixonou para terapia outra, né, Gê? Ah, pois é. Pela pessoa errada, pessoa que não pode. De quem nunca, né? Meu filho, até hoje, tá? Até hoje. Trinta e três anos, a vida imitando. Mas aqui, me conta. Eu sei que essa obra também teve uma versão lá em 2012. É. E agora foi relançada dez anos depois. Qual que é a diferença da outra versão para essa aí? Ai, massa. Tempinho que passou, né? É, passou. Então eu consegui atualizar o texto. Primeiro, como a gente estava falando no começo, a nova geração. Totalmente mais digital, assim, com redes sociais que a gente não tinha. Que aguenta da evolução, né, gente? Orkut só. Pois é, acabou o depoimento no Orkut, né? Tirei isso da primeira versão do livro. E uma coisa que eu acho que foi um crescimento pessoal, assim, de entender a questão de sororidade, feminismo, que era uma visão que eu não tinha. E que eu acho que as gerações hoje são muito melhores preparadas, né? Em termos disso. Então eu acho que algumas coisas eu dei uma mudada, assim, no texto. Eu não alterei a história, mas eu dei essa evolução para a minha personagem. Coisas que não faziam mais sentido, como competição entre mulheres, tal. Não fazia sentido nenhum alimentar isso nos meus livros. Então eu dei uma suavizada nisso, me dei uma coisa ou outra. E tem mais cena de sessão de terapia, que os leitores adoram, assim. Então eu coloquei mais cena, assim, de sessão de terapia. Delícia. Laura, você volta a dizer muito jovem, né? Adoro falar isso, muito jovem. Mas já tem alguns anos aí de atuação no mercado. Eu queria que você contasse qual é a sua relação com o público adulto, se eles te acompanham. Porque, por exemplo, se a gente pensar, quem leu a primeira edição de Freud tinha 17 anos, hoje tem 27. Então eles continuam te lendo, continuam te acompanhando. Como é que é isso? Olha, é uma surpresa para mim, porque eu recebo mensagens, às vezes, até de pessoas da terceira idade. Que legal, Laura. É muito legal. Inclusive tem uma mensagem que eu não me esqueço, é muito especial. Tem um print dela, salvo até, é um e-mail, né? De uma senhora que passou no aeroporto, numa loja de aeroporto, pegou o livro. E ela foi lendo o livro no avião e ela falou que foi a primeira coisa que fez ela rir depois de ter enterrado o neto. Ela veio aqui para o Belo Horizonte para enterrar o neto. Nossa. Então, gente, imagina o meu livro ter feito companhia para ela nesse momento e ter feito rir, ter feito divertir, assim. Então, para mim, não tem nada mais compensador, assim, sabe? Quando eu escrevo, eu não preciso mostrar as palavras difíceis que eu conheço. Enfim, não tem a menor pretensão disso. Eu quero realmente comunicar, sabe? Enxergar ao coração das pessoas. Isso para mim faz todo sentido, assim. E a galera vai me acompanhando, né? Então, tem gente falando, não, eu quero essa edição atualizada, quero ler mais. Porque tem aquele lugarzinho dentro da gente que gosta, né? Do romance, do que jovial. Tem conflitos que são universais, como a Lorena estava falando. A idade vai passando, mas a gente também gosta, às vezes. É, mas enfim, não. De fantasiar com a pessoa errada, com a pessoa que não pode, né? Você fica com a câmera do Conecta, tá focada em mim. Não entendi, produção. Mas, assim, uma coisa que você mencionou, né, Nelly? O poder. Às vezes a gente escreve, faz algum trabalho. A gente não tem muita noção de onde, né? Como que pode ser o alcance. É um alcance universal, né, Laura? É. Só para você ver quem que tocou a situação dessa senhora, né? Pois é, as companhias, né, que os livros, as histórias vão fazendo. Por isso que eu sempre digo, as histórias são do povo e para o povo, gente. Nunca vai te deixar sozinho um livro, né? Uma história boa, você mergulha, você se conhece, conhece outros universos. Às vezes sai de situação de dores, assim. Então, eu sou muito apaixonada mesmo pelo que eu faço, por conseguir proporcionar esse momento de entretenimento, assim, e de reconhecimento de emoções por meio da literatura. Eu tenho uma curiosidade, que você falando sobre essa senhora que estava no aeroporto, que passou, pegou o livro e levou, e outro dia eu vi a Marta Medeiros falando sobre o nome dos livros, que às vezes eu falo, Nélio, Nélio não, não foi comigo que ela falou isso, foi num contexto, mas ela falava assim que, ah, eu lancei um livro com felicidade no nome, aí, tipo assim, com relação ao meu último livro, ele vendeu três vezes mais. Aí eu fiz um outro com, e Freud é, por si só, um nome que alguém que está no aeroporto passando, fala, Freud, vou pegar. Como é que foi você, o nome Freud, escolher, foi pensado nisso também? A gente trabalha com duas asas, né, uma da intuição, da criatividade, do insight, e uma sim, né, da razão. Lógico, o livro não vai escrever sozinho, tem hora que eu sento, que eu digito, tem toda uma construção, a gente estuda, a gente se prepara para fazer um livro, escrever de forma profissional. E não é muito diferente com os títulos, assim, primeiro que esse título, Freud, mentira, dessa, saiu realmente de momento de inspiração, porque eu me lembrei que quando eu estava apaixonada pelo meu terapeuta, eu estava na biblioteca de onde eu fazia pós-graduação, eu estava lendo tudo de psicologia para tentar entender, já ficava descendo com a minha cabeça, aí eu pegava os livros do Freud, com o Freud na capa, passava o seu Freud, seu danado, você inventou isso, você me tira disso. Freud, seu cachorro, me tira dessa. Você vai me tirar dessa. Desse jeito. E fica com o Luva, porque é muito bom esse nome. Não é? Eu também acho. E aí, quando eu falei, cara, eu vou atrasar o meu sonho de ser escritora, eu vou escrever essa história que é legal e tal, que as minhas amigas ficavam rindo disso e tal. E aí, eu falei, não, vai ser Freud, me tira dessa. E aí, eu, pô, deu super certo. Acho que é o livro da minha vida, eu já tenho mais de 10 livros, esse é o de longe meu mais bem vendido, assim. Que coisa boa. Pois é, queria até que você contasse também mais a sua trajetória, né? Você já recebeu prêmios aí super importantes na literatura. Quais foram, assim, seus maiores desafios e conquistas também, mas desafios que você enfrentou para poder, né, se tornar escritora dentro do mercado, né, mineiro, principalmente. É, eu acho que o primeiro ponto é a gente confiar na gente. Nossa, eu acho que é um grande exercício de autoestima você ser escritor. Primeiro, é para você não achar que todo não é a morte ou o fim do mundo, porque assim, a gente escuta muito não, muita rejeição. Nossa, é muita coisa que a gente tenta não dar certo. Nem é todo leitor que vai gostar do seu livro. É conseguir editora, então, uma luta, assim, sem fim. Então, há de se ter autoestima no lugar. E também para entender que quando publica e sai o seu nome, é um trabalho como outro qualquer e você não é uma pessoa diferente ou mais especial que as outras, assim. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é ter essa noção de valorização, assim, interna, sabe? E depois é trabalhar muito, né, network, conhecer as pessoas, estar melhorando e lopidando a sua história cada vez mais. Então, tem todo esse cuidado, né, de estar, assim, apresentando uma história boa, tendo uma ideia legal. Ah, e muito contato, muita conversa e muita tentativa, assim, passar um olhozinho de peroba na cara, a famosa cara de pau, entendeu? Claro, que leva a gente ao mundo, né, vai dizer. Gente, olha, se você não acreditar em você, amor, quem vai, né? Então, se tá com problema de insegurança, vai pra terapia, tá, gente? Que Freud te tire dessa. Mas você tem que se vender. Eu acho que isso é fundamental. A gente mineira, a gente, às vezes, é meio comedido nisso, né? Comprete de virar lá também. É, não é? Ou tem uma coisa, come quieto. Não existe de ser descoberto. Eu dou aula também, dou palestra, às vezes, pra escritores ou pra quem quer ser. Esse negócio, ah, fulano, vai me descobrir. Mentira. Não. Ah, vai te descobrir quando você tiver com a história pronta. De repente, postou numa plataforma gratuita. Quando você imprimiu e levou lá pra editora. É assim que as pessoas vão te descobrir, né? Antes, ninguém vai saber que você escreve. Tem que colocar a cara a tapa mesmo, né? Ah, não tem jeito. Tem que confiar. É, gente. Isso aí. Recado dado. Anota aí. Laura, eu queria que você comentasse, você falou há pouco sobre o poder do livro. O livro ainda ser, às vezes, um objeto, né, de privilégios, digamos, por conta do preço e tal. E eu queria que você comentasse sobre o selo Culturama Plural, que, inclusive, é o selo que tá no seu livro, que assina o seu livro, né? E a Culturama vem com a proposta de editar livros de boa qualidade gráfica, porque isso custa dinheiro, isso é caro. Isso é um dos, né, do que torna o livro caro. Lorena, recentemente, lançou um livro que capa dura, um negócio de gastronomia. Imagina quanto custa aquilo. Enfim, você acha que essas iniciativas contribuem com a formação de novos públicos, de novos leitores? O que você acha aí que a gente pode fazer pra ser um país que leia mais? Olha, o nosso mercado, embora pequeno comparado ao de outros países, é extremamente inovador e dedicado. Tem profissionais muito bons, pessoas que realmente vivem e entendem a vida do livro, assim. Então, a gente vai entendendo como é que tá funcionando. Esse meu livro, o caso de Freud me tira dessa edição agora, ela tá linda. Eu falo que ela é uma experiência, assim, de projeto gráfico. Por favor, gente. Gente, olha aqui, de projeto gráfico, olha aqui. O pólen, o papel é pólen, assim, sabe? É todo, aquele papel que não cansa o olho. Sabe, gente? É uma experiência você pegar esse livro, é muito lindo. É grande e tal, é bem confortável, é macinta. Isso tudo foi pensado. Agora também, vai sair uma versão pocket dele mais pra frente também, essa possibilidade, né? Essa conversa, assim. Fica um pouco mais em conta, de repente, pra quem, né, não tem condição. Ou tá numa viagem, ebook, né? Então, a gente vai entendendo como é que o mercado vai, vai entendendo e tá demandando. Então, ebook, sai muito ebook, né? Então, eu acho que o mercado vai se dedicando. E sim, tem que se ter isso. Vamos pros pop-ups, pra criança, né? O livro pop-up. Então, o tempo todo a gente tem que tá entendendo o que o público tá querendo. Teve uma época que era livro de colorir, né? A gente fala que não era literatura, mas era um livro. A pessoa concentrava, né? Enfim, tinha ali uma arte, né? Uma coisa ali. Não quero desdenhar nada, assim. Mas acho que há de se ter, assim, novas maneiras de contar a história. A história, ela se mantém. Mas o formato, o meio pelo qual ela chega à população, deve ser o mais variado possível pra atingir as especificidades, né? Os gostos de todo mundo. Maravilha. Bom demais. Lembrando que Freud, Mentira Dessa, tem lançamento na Livraria Leitura, lá do Pátio Savassi, no dia 4 de outubro, não é isso? Isso, gente. Pode ir que vai ter pão de mel. Vai ter pão de mel? Vai ter. Mentira. Não ficou pronto, então eu trazia pra vocês, tá? Mas vai ter. Vai ter pão de mel. Vai ter eu lá. Maravilhosa. Muito bonita, tá, gente? Muito obrigada. Jovem. E com esse livro maravilhoso, macio. E a capa, linda a ilustração também. Ai, não é linda a capa? Pois é. Pois é, super na moda, porque agora tá na tendência. Livro ilustrado, quando a editora me mostrou, eu falei, uau, será que é assim mesmo? Aí eu fui pesquisar, não, é isso mesmo que a galera tá fazendo agora. Então é confiar também quem tá fazendo, né, gente? Quem tá no mercado do livro, assim. Mas voltando aqui, gente. Terça-feira que vem, dia 4, bora chegar lá na Livraria Leitura do Shopping Pátio Savassi, às 7 da noite. Vou tá lá com o meu livro. Vai ter abraço, vai ter outras coisinhas também, né? Que não passam de abraço, tá, Gil? E vai ter autógrafo, né? E autógrafo que o livro lá disponível. E pão de mel. E pão de mel. E o pão de mel. E outras surpresas. Ai, que ótimo, Laura. Muito sucesso pra você. Prazer imenso de receber. Eu sou suspeita, porque eu amo livro. Eu gosto de livro assim, pra pegar. Tenho, posso dizer que eu sou sortuda de, né, viver numa família que sempre incentivou. Eu tenho 5 sobrinhos, mentira, 4. E todos fazem questão. Assim, eu chegar e falar assim, ah, vamos comprar um livro pro... Como é que chama aquele negócio que lê na internet? É iPad, sei lá? No... No... No Kindle. É, no Kindle. Não, é livro pra pegar. Lá não tem essa história, não. Então, eu fico muito feliz, assim, de você. Eu sei que é difícil, né, enquanto escritora, receber um tanto de não. Mas colocar, assim, né, o seu trabalho dentro desse lugar. E colocar Minas Gerais, né, dentro desse... Dessa representatividade aí da nossa arte e da nossa literatura. Prazer imenso te receber aqui, viu? Ah, que linda, gata, amei, viu? Super alto astral. Gatíssima também, viu, gente? Muito obrigada. Volte mais vezes. Por favor, gente, só chamar. Ai, gente, só chamar. Eu falei que tinha muito tempo que a gente não se via ela. Por isso que ela é jovem. Ela tem essa fama de jovem, porque ela não fica... O rosto é o mesmo... O que é isso, gente? Será que crime que vocês passam? É raiva que a gente passa também. É raiva. É vontade de fazer dar certo. Passa raiva, mas não. Vou persistir, vou continuar e talvez seja isso, né? Agora, e o terapeuta? Como é que a gente tá aqui? A história... E o terapeuta? Tá chorando, né? Não, então. Freud me tirou dessa mesmo, então nem sei como é que tá. Espero que esteja muito bem. Mas é isso. Eu mudei de cidade também, então perdi o contato. Mas espero que ele tenha visto ou ouvido falar do livro em algum lugar. Quem sabe até tenha lido. Mas realmente eu perdi o contato. Meu amor, faça a terapia. Vamos ver, né? Vem aí o Freud me tira dessa dois. Vamos ver, vamos aguardar, né? Freud me devolve pra querer. Me devolve pra querer. Não vai ser boa. Quem sabe? Pra personagem aconteceu de uma forma, pra mim de outra, né? Tem que ler o livro, gente. É isso, tem que ler o livro. Se você perder algum detalhe, também lá no nosso portal tem.com.br Bar Diversão, tem também os detalhes sobre a noite de autógrafos de Laura. Combinado? Ai, meu Deus, que honra. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, a gente vai me participar, de verdade. Bom demais.